A porteira vai lá, é um brilho de piracicada com dor As duas batendo e puxando, de frente pro fogo Olha só que apresentação, pode pegar, pode pegar São valeta, são valeta, W.R. Henrique Moraes Começa o volante puro, começo com o Tiago, antes de sexta-feira A segunda turma dos caminhos, o pique avião do Colorado, o pique avião do Barreto O atual caminhão do Taboadão, mostrando o trabalho Animal Cabaré, dá um espaço pra ele, ele traz bem o trabalho de espora E isso é Macedônia, segunda prefeita do Reginaldo Herói de Baquena Produções, aguardando